Peraí, você vai deixar eu responder ou você vai falar comigo? É muita treta, vixe. Sim, porque jornalistas e artistas brigam demais. E olha, isso é desde sempre. Recentemente coloquei uma entrevista da Madonna pra Marília Gabriela mostrando que a cantora não tinha nem um pouco de vontade de falar com a brasileira. Algumas pessoas defenderam, dizendo que ela poderia estar num mal dia ou que ela foi mais grossa porque as perguntas da Marília eram ruins. Mas olha só essa sucessão de patadas da cantora a outros jornalistas de tudo que é canto desse mundão. Não é uma pergunta tão inteligente quando as pessoas perguntam tuas perguntas. Você é uma pergunta mais invadida? Como você está fazendo? Você pode me perguntar primeiro, você pode me perguntar se você pode me perguntar. Então você pode me perguntar a pergunta. É só uma coincidência que isso foi tão tão longo? Ou que as coisas não estão geladas? Não. Um, primeiro de tudo, a gente começou a fazer a entrevista? Sim, eu não. Então, todos precisam de falar. O que é a Madonna? Você está olhando para ela. O que é a signo? Eu? Não, o cara está ficando atrás dele. Como você está imaginando você em 10 anos? Eu não posso. Eu não posso pensar tão longe. Por que? Porque eu não sou uma oportunidade. Em 2016, o estúdio do Sport TV ficou em silêncio diante de uma chamada de atenção homérica dada pelo tetracampeão mundial Gilmar Rinaldi. O jornalista da emissora, Fábio Seixas, disse que Gilmar não poderia exercer o cargo de coordenador de seleção da CBF porque ele teria atuado como empresário de jogadores e cuidado da carreira do goleiro Diego Alves, que na época tinha sido convocado para as eliminatórias jogando pelo Valência. Diante dessa informação, Gilmar pediu para entrar ao vivo no Sport TV, para dar aquela esculhambada geral. Bom, quanto à tua opinião de eu ser qualificado ou não para estar na seleção brasileira, apesar de ter sido empresário, isso é uma coisa que você tem todo o direito de ter. Agora, o que eu não posso admitir é que uma pessoa que trabalha num órgão tão importante como você está trabalhando, não tenha o cuidado de pelo menos checar a informação. Porque eu nunca trabalhei com o Diego Alves e eu só peço que você me respeite um pouco mais, porque você fala para milhões de torcedores, certo? E eu estou aqui, estou fazendo o meu trabalho de uma forma muito séria e buscando atender da melhor forma possível todas as pessoas e as perguntas que me são feitas. Agora, por favor, tenha mais responsabilidade, sabe? Porque você foi inconsequente, foi irresponsável e eu gostaria depois que você fosse mostrar isso, provar judicialmente. Porque, infelizmente, você vai ter que ser acionado e você vai ter que explicar isso. Você foi irresponsável e inconsequente nas suas palavras. Cheque a primeira informação, por favor. Acusação de coisas graves sempre gera confusão. Lá nos Hermanos, uma briga ocorrida em 2002 reverbera até os dias de hoje. O político Alberto Samir estava discutindo temas econômicos no programa Impacto a Las Doce, quando o apresentador do programa, Mauro Viaglio, acusou de ser um sonegador de impostos. A discussão acabou terminando com um porradão ao vivo, tão intenso que nem posso mostrar por aqui por completo. Pablo Marçal hoje é muito conhecido por ser um meme ambulante. Mas saiba que o que ele fala nem sempre é brincadeira, não. Aliás, quase sempre ele está falando sério. Tanto é que, em 2022, quando ainda não era tão conhecido, fez uma expedição arriscada ao topo de uma montanha na cidade de Piquete, em São Paulo. Só que o grupo que ele levou acabou enfrentando tempestade com ventos de mais de 100 km por hora, que destruiu e inundou barracas. Resumo da história. O corpo de bombeiro teve que deslocar um pessoal para resgatá-los de lá. Pouco tempo depois, ele foi entrevistado por um canal chamado Brasil Paralelo, quando foi questionado sobre essa ideia. Pablo enfrentou o jornalista, que rebateu. Deu um problema lá, algumas voltaram e vocês precisaram chamar o corpo de bombeiros para resgatar os 32 que ficaram. A questão é, por que as pessoas pagam e pagaram milhares de reais para subir com você na montanha? Qual que é a proposta? Da onde você tirou, Bruno, que pagaram alguma coisa? Em verdade, falar que eu cobrei. Nenhuma das pessoas pagaram absolutamente nada. Por exemplo, entrar num assunto desse e ficar lá achando que isso é alguma coisa. O presidente argentino, Javier Milley, sempre foi uma figura polêmica por lá. Ele sempre aparecia em programas de TV defendendo assuntos, no mínimo, controversos. Em 2019, ele irritou tanto a apresentadora Sol Pérez que ela saiu do programa. Milley havia dito que ela não entendia o que ele dizia, que precisava de uma formação acadêmica para debater certos temas. Ou seja, chamou de burra de uma forma indireta. Estou de acordo com os conceitos que vierte a minha lei, mas me parece que para poder discutir a minha lei, teria falta uma certa quantidade de conhecimentos para poder... Não, você é uma realidade. Para, David, eu não estou... Não, Sol, vem, Sol, vem, Sol. Nós estamos te apoiando todas a perguntar. Estamos, pensamos como você, o que acontece é que não podemos em nenhum momento poder. Se quer debater comigo, você tem que bancar as consequências de... Se defendes uma pelotão, você tem que bancar. Eu já estou fora do ar. No futebol, as coisas costumam ficar tensas quando os jornalistas resolvem criticar os jogadores na frente deles. Você gosta de um tumulto também, mano? Interessou. O São Paulo não entrou muito mole nesse jogo, né? Não, mole não. Não entrou mole, não. Mas tomou um baile. Só que... Peraí, você vai deixar eu responder ou você vai falar para mim? Não, você pode responder, mas eu estava terminando a pergunta. Eu estava terminando de fazer a pergunta. Aqui no Brasil, já teve discussão que terminou em fight também. E ocorreu lá em 2016. No programa Cadeira Cativa, da Ubra TV, o ex-presidente do Inter, entre 2000 e 2001, Fernando Miranda, se irritou durante um debate e aplicou um soco no jornalista Júlio Ribeiro, ao vivo. A liderança marqueteira, que só pensa nele, que não agregou porcaria nenhuma. Está falando para mim isso? Não, estou falando para a politicagem dos clubes de futebol. Não, não, porque eu te acho um cara asqueroso. Bom, então vamos lá... Mas tu vai empatar um a um comigo. Mas tu nem me conhece também, me achando com o ovo. Não, eu... Acabou de dizer que não me conhece, rapaz. Só de olhar para a tua cara. Então, eu vou dizer aqui, tu ficou 40 minutos falando eu, 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 eu. O que é isso, cara? O mundo resumiu aos dois anos do Foucault. Eu também fui convidado. Eu também fui convidado. Não, calma, calma. O babaca é tu. Babaca é tu. Com 40 minutos dizendo eu, 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 eu. É isso, pessoal. Deixa um like se achou o vídeo interessante. Se inscreva para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço a todos e até mais. Um grande abraço a todos e até mais.